A CIDADE NO BRASIL Você não deterá Starric. A Senhorita Thorn já encontrou outra peça do Éden, mais poderosa que a última. Vou tomar essa também. Lutamos para ganhar o que não podemos levar conosco. É nossa natureza. A CIDADE NO BRASIL Tenho que sair daqui. Agora. Vamos, Ivy. A CIDADE NO BRASIL Continue. Essa passou perto. Preciso achar a saída. Quase, não sei. VAR PUSH! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.